Eu, por exemplo, desejaria que o Primeiro-Ministro tivesse condições de ter um lugar na Europa como Presidente do Conselho Europeu, que seria uma forma de realmente fazer o que faz bem, o que gosta de fazer e que lhe permitiu ter um prestígio grande em termos europeus ao longo destes oito anos em que já é talvez o Primeiro-Ministro mais antigo na Europa. E só se o Primeiro-Ministro tem essa vontade? Eu não sei se ele tem a vontade, mas é natural que a tenha, porque na Europa as várias famílias políticas acham natural que ele a tenha. Acha que para isso António Costa deveria ser cabeça de lista às europeias pelo PS? Não é necessário. Como sabe, o Presidente do Conselho Europeu é escolhido pelos Primeiros-Ministros, independentemente de votação no Parlamento Europeu, independentação de… não sei se é mais fácil, o Primeiro-Ministro é que tem que escolher o seu futuro. Eu limito-me a dizer que é muito novo para não houver a exercer funções políticas. Para isso acontecer é preciso que este processo não dê em nada? Acredita que é isso que vai acontecer? Aquilo que eu ouvi de notícias foi que o processo está a ser acelerado com núcleos autónomos que permitem ir tratando as várias questões autonomamente.